O que ele sentia? Eu estava aqui, eu estava aqui. O que ele estava aqui? Quem foi que ele estava aqui? Eu acho que nós não to Schneider, Eu vou orar, dar uma chance Mas você vai o que eu quero Mas você está no rosto Me atua o grande efeito Eu vou te ver Uma panela Você está no rosto Obrigada e as palavras convidadas. Havia um momento em que a amor foi blind, e o mundo era uma canção, e uma canção era emocionante. Havia um momento em que tudo foi errado. A CIDADE NO BRASIL Eu sonhei um sonho em tempo de tempo, quando a esperança foi alta e a vida foi vivente. Eu sonhei um sonho que amor nunca ia morrer, Eu sonhei um sonho que Deus seria forgiven, quando eu era jovem e medo. Quando os sonhos foram fechados e perdidos, eu era jovem, eu era jovem, eu era jovem, e as eles se tornou o seu sonho, as eles se tornou o seu sonho, To shame He slept a summer by my side He filled my days with endless wonder He took my childhood in his stride But he was gone when not he came And still I dream he'll come to me The dream is too long But there dreams that cannot be Endless thoughts we cannot be upon I had a dream my life would be So different times how I'm living So different times how it seemed My life has killed the dream I dreamed The dream is too long The dream is too long Then you'd be happy to even Collect when when it broke I could walk in the door And if I could walk in the door